Salve, salve, galerinha! Beleza? Pessoal, parte 3 aqui da saga do Dr. Last de time bom. Eu vou só recapitular aqui de uma maneira bem rápida como tá essa temporada. Champions League, meu irmão, fiasco total. Fiasco total, time não encaixou. Se cair na segunda fase de grupo, zero, cara, não ganhei de nenhum desses três times. Três times em carne e saba. Mas, beleza, não relutei. Estou liderando o Espanhol e tô aqui na semifinal do Spanish Cup. O primeiro jogo contra Valencia foi 0x0 e agora vou fazer o segundo jogo, tá? Gente, eu acho que eu não ganhei nenhum título ainda. Tô zero títulos na quarta temporada aqui com o Atlético de Bilbao, tá? Bom, vocês estão vendo aqui o Sérgio Asenso. Pessoal, o que eu fiz, tá? O Sérgio Asenso, ele não tem cidadania básica. Só que eu fiz uma pesquisa no Google de todos os jogadores que o Atlético de Bilbao ou os times básicos podem contratar. O Sérgio Asenso, ele tem uma origem básica. Então, o que eu fiz? Ah, mas você editou, eu editei, coloquei ele como básico. Além de ter um jogador bom a mais, né? Bom, cara. E também tem uma outra opção, porque eu tô muito limitado. E como é a realidade que o Atlético de Bilbao pode contratar o Asenso, eu deixei nesses parâmetros aí. Beleza? Bom, então vamos pro que interessa agora, que é esse jogo contra a Ovalência. Bom, tô testando aqui essa tática, que por enquanto tem o nome de Space X. A tática é o que eu criei. Né? Vendo alguns... Pegando os pontos bons de algumas táticas, mexendo com esse bola. Depois eu passo pra vocês. Berit não vai jogar. E o Space X, quem escolheu o nome, foi o Feligo, o nosso amigo aí do grupo do WhatsApp. Beleza? Então vamos aqui pro negócio. Vamos aqui pro jogo. Eu perdi o meu artilheiro, que era o Villalibri. Tava em vindo uma temporada muito boa. Porém, ele preferiu acertar com o Real Madrid. A lealdade dele aqui com o Madrid é bem baixa. Dois, tá um substituído aqui no jogo, ele começou a mudar problema. E eu não tenho o costume de ficar com o jogador problemático, porque ele contagia toda a equipe, né? Bom, então... Vamos lá. Vou pegar o Valencian. O dele, marca a sense. Williams. Boa. Pra final. Tô gostando de ver. Vou no lado. Estamos dominando o Valencian em casa, hein? Estamos dominando o Valencian em casa, sem dó. Aqui vamos ver como é que tá a condição física da galera. Mais um. Williams. Muy na inside. Ali vou botar o médio defensivo, cara. Vai o Gastagnaga. É lá onde que é que a gente jogue esse maluco aí. Vamos ver. O funcionamento físico é ok. Todo mundo é ok. 3x0 no Valencian. Entendeu? O Valencian tem uma possibilidade aí pra ser campeão, hein, cara? A gente pega o Oviedo, na segunda divisão. E na próxima jogo o Alavis em casa. O Tresor não vai jogar. Vai ajudar os irmãos, né? Cidero tá machucado. Quem que tá aqui, ó. Dani Garcia sai. Cadê? Não, você fica. Dani Garcia. Gerai Alvarez. Som. Vamos lá. Cara, a gente tem tudo pra ser campeão espanhol e conquistar nossos primeiros títulos. Estamos aí, evidente, aqui no campeonato espanhol, né? E muito bem agora aí na Copa Espanhola. Então tá tudo aí caminhando pra gente conseguir essa vitória aí. Gastei uma porrada de dinheiro no Marco Ascensio. Tô um pouco descapitalizado. Não vou conseguir trazer alguns jogadores bons aí básicos. Eu tô de olho no Laporte, no Mike Berillo. Né? No Rodrigo Ozola, se é amigo. Não, o... Ah, depois eu vejo aqui no Real Sociedade. Quem que é o cara? Mas eu não tô me recordando agora. Mas é muito bom também. Eu preciso reforçar isso aqui, cara. O máximo de jogador básico que eu vou conseguir fazer. Trazer pro time, né? Eu vou conseguir montar uma equipe competitiva. Apesar de que eu já tô conseguindo, né? Explorar bem aqui com... Usei bastante a Optimus Prime 2.0. Depois eu vou fazer um save. Né? Vou mostrar os vídeos exclusivos dela. Alguns resultados, algumas conquistas. Alguns números importantes. Inclusive defensivamente. Fui muito bem defensivamente com ela na DB Original, jogando na Itália. Muito bem mesmo. Contra, tem um tal de meu goleiro lá. Que chama... Maxin de Cigalco. Maxin de Cigalco. Leva o nome aí do artilheiro que todo mundo conhece. DB Original. E... Cara... 58 jogos, 15 gols sofridos. Ele é o inverso do de Cigalco. Maxin. Yuri de Cigalco, viu? Não é Maxin, não. Yuri de Cigalco. Mas enfim, vamos... Isso deve ser depois uma outra. Cara, tô com tudo pra ser campeão. O time vai vir descansado. O Barcelona não tropeçou. O Real Madrid... Nossa, o Real Madrid tem chance de ser campeão, cara. Um jogo a menos. Agora que eu vi, velho. Cara... Torcer pro Real Madrid tropeçar ou empatar... Isso é foda. Podia pegar o Barcelona, né? Só dependo da vitória aqui. De qualquer jeito. Porra, não acredito, cara. Que filho de um abençoado do Real Madrid. Tá de sacanagem. Cara... O Real Madrid tropeçar, velho. Não acredito. Mas vai que rola uma zebra, né? Vamos lá. Pegar o Cadiz fora. Não pode começar com o Cadiz, hein, Duval. Por favor. Nesse momento, o Barcelona é o líder. Real Madrid é o líder. Cara... Não... Eu preciso ganhar. Vamos ganhar. Se eu ganhar, eu me passo. Vamos, gente. Vamos, gente. Como você comprar em espanhol, galera? Vamos, vamos, vamos. A gente não tá indo, velho. Quem tá mal aqui? Todo mundo, cara. Ah, não tem que trocar alguém. Não posso. Não posso perder, não. Oscar de Gil. Cara, eu tenho que tirar esse no lasquinho e botar o... O House. São sete. Vai lá. Mano, eu vou empatar com o Cadiz. Eu não acredito. Eu não acredito que eu ia empatar com o Cadiz fora de casa. Rapaz, isso é caralho. Cara, eu fiquei... Olha, era só ganhar, cara. Eu ia ser campeão espanhol. Olha só. Fiquei pra terceiro, velho. Eu empatei com o Cadiz, cara. Beleza. Brincadeira. Vamos lá pegar o Vieda agora, né? Eu não acredito. Tinha tudo pra ser campeão. O título tava na palma da mão. Era só ser campeão. Sei que que eu viajei aqui, que eu acho que o Real Madrid fosse ganhar e ganharam. Ganhava mesmo. Ganhava pelo saldo de gols, cara. Ah, eles tão com... Eu sei que eles tão com 29. Eu tô com... Ó, cara. Eu tava com 40 de saldo. O Barça com 46. Ele ficou pronto direto. Eles perderam. Bom, temporada memorável aqui no Espanhol, cara. Quarta temporada eu não consegui ser campeão ainda. Vê no próximo. Vai tentar tudo encaixando já. Eu não fiquei abaixo de quinto por enquanto, né? Consegui... Escrevi o sumo do sumo aqui da... Nas tráficas desses jogadores, né? Era o Ander Herrera no meio. Não era o Minhae. É o Herrera aqui no meio. Então, o Minhae sai. Ander Herrera joga. Ah... Então, 5, Sunset, o Minhae. É, não é fácil não, galera. Perdi meu tacante. Me quebrou as pernas. Eu tenho que ir atrás de um... Bolsa Intravante. Pode perder... No Villalip de graça. Isso aqui... Mais um fico puto. Bom, ele vai entrar uma graninha aí. Cara, eu tenho que fazer milagre. Não tem... Não tem... Não tem quem trazer, cara, pro ataque. Eu tenho que usar o que eu tenho aqui mesmo. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Vamos lá. Vamos levar esse títulozinho da Copa Espanhola. Uma crescidinha de reputação. Nem que for pouca, poucos pontos. Mas... Preciso ser campeão de alguma coisa, cara. Quatro anos sem título. Não sei como é que eles... Não me demitiram ainda. Ahem. Vamos lá. Pegar o alviedo. Pra cima, velho. Tem que fazer, não. Acima. Sem dó. Sem... Vou ser surpreendido pelo ouvido lá. Por favor. Vamos, jogador do Santiago Belabel. Ah, ufa. No lado. Graças. Vamos. Vamos. Vamos, Vasco. Vamos, Vasco. Cara, eu tô dominando o jogo. Os caras não tão andando e não saiu o gol. Acreditável. Beliebou. Ah, se anularam, velho. Vamos, galera. Porra, provocação, velho. Empatando com o time da segunda divisão, hein. O risco é eminente de perder nos pênaltis. Quem que tá mal? Quem que tá mal? Porra, vai, Murain. Resolve pra mais. Eu confio em você, galoto. Sai. Meu Deus. Não, vou tirar esse oelho. Tá mal mesmo. Bem. Caramba. Que vitória, meu irmão. Que vitória. Primeiro título com o Bilbao, hein. Baixa de expressão, é. Mas é o primeiro título com o País Vasco. Bom, galerinha. Deixa eu ver como é que tá aqui. Transferência futura, cara. Tá vindo, já vi, Martínez. 34 anos. Vai ser pra compor elenco. Johin e Esquieta, que era meu. Michael Bezos, que era meu. É. Eu só fiz o esquema de dispensar e trazer de volta. Bom. Vou finalizar o vídeo por aqui. Quarta parte. Muito obrigado aí pra você que tá assistindo, acompanhando o canal. Muito obrigado também pra você que já faz parte dessa comunidade aqui do CM. Temos a marca aí de 220 inscritos. Agradeço de coração. O canal tem pouco mais de um mês e meio. Você que ainda não deixou o teu like aqui no vídeo, não é inscrito, se inscreve aqui. Clica no sininho pra estar recebendo as nossas atualizações. E vamos continuar aqui com as nossas sagas e nossos tutoriais, beleza? Muito obrigado aí. Fiquem com Deus e... HCL.